Olá pessoal do canal Casal Notícia, olha o casal aqui com mais um comentário pra você e o comentário de hoje é sobre o canal do Chico Museu, TV Cultural, sobre aí o caso do seu patonho já aproveitando a deixa eu quero convidar você também pra participar do nosso outro canal de ação social canal Nordeste é Vida aqui na plataforma do Youtube que faz o mesmo trabalho que o Chico Museu entre outros é aqui na plataforma do Youtube, seja também um anjo do canal Nordeste é Vida se inscreva também no canal do nosso amigo Chico Museu, se você ainda não for inscrito rumo aí aos 2 milhões de inscritos de amigos e vamos para o comentário de hoje, vamos falar aí de um novo presente que o seu patonho ganhou e um pedido que ele faz pra o Chico Museu e o Chaguinha, não é isso meu amor? é verdade meu povo, obrigado pelo carinho também e aí o presente do patonho, aonde o Chico Museu teve dificuldade para convencer ele a abrir é tanto que até o finalzinho do vídeo ele não abre de jeito nenhum e qual é o pedido? pedido, né, que como sempre gente, é o que meu amor? seu patonho sempre com as suas brincadeiras aí, né, no último vídeo a gente vê que ele tá muito divertido brincando muito, né, não queria de jeito nenhum ir pra outra casa, né e sempre perguntando o que tinha no presente, falando que não ia abrir, que não abria presente a gente vê que seu patonho tem um receio, né, em abrir as coisas porque seu patonho é a mente dele, todos nós já sabemos que ele sente medo de tudo, né e o Chico Museu ali e o Chaguinha tiveram muito trabalho hoje pra abrir ali o novo presente que um inscrita, amiga aí, né, do Chico Museu, né, um inscrito do Chico Museu que gosta muito do seu patonho, enviou com muito carinho pra ele e eu tenho certeza que ela ficou muito feliz de ter mandado esse presente porque vai servir, né, apesar de seu patonho, né, sempre não aceitar as coisas vai servir pra ele porque os meninos vão colocar ali fora e vai ajudar bastante ali à noite e ele faz um pedido, meu amor, ele sempre no vídeo, seu patonho tá fazendo um pedido pra os meninos, fala aí pro pessoal esse pedido que é mágico na boca do seu patonho é verdade, né, quando você fala, meu amor, de mágico na boca já as pessoas que estão escutando esse vídeo, né, já imaginam o que é, né é tanto que ele mexe na caixa, de certa forma ele dá aquela pegadinha na caixa é comida? é comida? então, gente, de fato o pedido que ele faz ali, né, se fosse comida eu acredito que se ele soubesse que a caixa tivesse comida eu acredito que ele abriria a caixa, né mas o seu patonho, ele também não é tão bobo, gente ele é meio assim na mente de criança, mas acredito eu que ele sabia que se tratava de alguma coisa que não era comida né, e o seu patonho ali, parece que nesse vídeo ele tá com muita fome que ele queria vir e volta e falava que é comida, né ele queria comida, foi um vídeo hilário, muito engraçado não é isso, meu amor? isso mesmo, e o pedido que ele faz sempre, minha gente, não é nada não é móvel, não é luxo, não é nada é somente comida, ele quer comer, quer alguma coisa de comer pergunta se é refrigerante, se é bolacha é bolacha? sempre fazendo o pedido, o único pedido que o seu patonho faz é comida, a gente vê que o seu patonho é bem tem a mentalidade ali de criança, ele, né não sonha, tem seus sonhos altos igual todo mundo ele tá só preso ali no momento dele é isso mesmo, meu povo então, a gente quer agradecer pelo carinho de todos vocês tá bom? se inscrevam no nosso canal Casal Notícia e também se inscrevam no canal do Chico Museu TV Cultural para mais informações aí e juntos somos mais fortes até o próximo vídeo